Se você tem dúvidas sobre o texto dissertativo, então fica comigo até o final, pois neste vídeo eu pretendo tirar todas as suas dúvidas. Neste vídeo eu vou falar do texto dissertativo, e esse texto dissertativo vai servir tanto para você que precisa fazer redações para uma escola ou para concurso, quanto para você que precisa fazer o seu TCC, seu artigo, relatório de estágio ou de pesquisa. Este é um vídeo só sobre texto dissertativo. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando ao meu canal agora, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Já são mais de 60 vídeos explicando passo a passo como fazer um TCC e diversas outras orientações de trabalhos acadêmicos. Se você já é assinante do canal, seja muito bem-vindo novamente. É uma enorme alegria receber você aqui. O texto dissertativo é o tipo de texto que basicamente mais utilizamos na nossa vida profissional, seja para os trabalhos acadêmicos, como TCC, artigo, monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado, relatório de pesquisa, quanto relatórios profissionais, estágios, enfim. A dissertação faz parte da nossa vida quando a comunicação é pela escrita. Atualmente estamos em contato diário com a leitura e a produção textual. Seja em um simples comentário em uma rede social ou leitura de stories ou um texto mais elaborado, como os jornalísticos ou acadêmicos, escrever um bom texto não é tarefa fácil para muitas pessoas. Já que, além de conhecimentos linguísticos necessários para a construção do texto, é preciso que você, enquanto autor e escritor, considere a interpretação do seu leitor. Os textos dissertativos são aqueles nos quais há a apresentação de um tema central, que também pode ser chamada de tese. Ao longo da redação, você insere informações, fatos e levantamentos com o objetivo de defender a sua ideia inicial e, no final, você deve formular sugestões para a solução dos problemas iniciais indicados na introdução da sua dissertação. É importante lembrar que o leitor precisa entender o seu raciocínio lógico, aquele que guia as argumentações e as exposições do seu texto, pois um dos objetivos nas dissertações é promover a reflexão de quem a lê. Outra característica essencial de uma dissertação é que ela é escrita no tempo presente e se trata de um tema da realidade e da atualidade e que geralmente são relevantes para o âmbito social, assim como na escolha de um tema para o seu TCC. Aliás, se você tem dificuldade para escolher o tema do seu TCC, eu vou deixar um link que sem dúvida vai lhe ajudar. O texto dissertativo tem como principal característica a apresentação de um raciocínio e a defesa de um ponto de vista ou questionamento de uma determinada realidade. Você vai fazer uso de argumentos, fatos, dados e de outros autores que servirão para ajudar a justificar as ideias que ele irá desenvolver. Para fazer uso de outros autores, nós trabalhamos com as citações diretas, indiretas e as citações de citações. Caso você ainda não tenha domínio sobre as citações, também vou listar aqui nas descrições outro vídeo específico só sobre formas de citações. Os textos dissertativos basicamente dividem-se em duas categorias. Ex-positivos são textos que demonstram o seu conhecimento sobre determinado assunto e esclarecem possíveis dúvidas sobre ele. A objetividade é uma das suas características básicas. E o argumentativo, que é construída por opiniões de quem escreve. Um bom redator consegue persuadir e convencer o leitor sobre determinada questão a partir de uma série de argumentos coerentes que são apresentados. Via de regra, em um TCC, nós procuramos trabalhar com esses dois modelos. Na parte textual do seu TCC, nós apresentamos a fundamentação teórica, outro tema também já tratado aqui no canal. Na fundamentação teórica, nós apresentamos os autores que vão embasar o nosso texto. Essa redação é expositiva. Ou seja, a gente reserva aquele espaço do TCC para expor o que diferentes autores tratam sobre o assunto que estamos pesquisando. Depois, quando vamos analisar os nossos resultados, também é outro vídeo aqui no canal tratando da análise sobre os resultados, fazemos uso da argumentação. Ou seja, trazemos os autores que embasaram o nosso texto, juntamente com a pesquisa que foi aplicada, e argumentamos, dentro de uma estrutura lógica, em que apresentamos nossas análises em cima do problema e do tema que foram pesquisados. Independentemente do tipo de texto, as dissertações têm uma estrutura básica que deve ser obedecida. Sua ordem correta é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Vamos falar sobre o TCC. O TCC, ou relatório de pesquisa, ou artigo, sei lá, vamos pegar o TCC como exemplo. O TCC, como um todo, é uma grande dissertação, dentro do TCC, há os capítulos. Então, tem lá a introdução, o capítulo que trata do tema, os capítulos que trata sobre o levantamento de outros autores, enfim. Cada capítulo deste TCC é uma dissertação e dentro de cada capítulo deve ter esses três elementos básicos. Mas, muito cuidado. Você não vai escrever, por exemplo, capítulo 2, a avaliação em larga escala e separar em introdução, desenvolvimento e em conclusão. Essa forma de organizar é mental. Você não vai enumerar isso no seu capítulo, a não ser que você construa subcapítulos, mas aí você dá o título correto para os subcapítulos. Tudo bem? O que você precisa se lembrar é que cada capítulo e cada subcapítulo tem que ter um início, um meio e um fim. Agora vamos lá. O que escrever em cada parte? A introdução do seu texto. Lembrando que aqui pode ser um texto de 30 linhas, que é o clássico das escolas e de concurso, tanto quanto um capítulo de um TCC. Quando você for iniciar o seu texto, você deve mostrar a tese inicial e explicar a maneira como o texto será desenvolvido. E tudo isso precisa ser feito de maneira sucinta, clara e objetiva e sem fugir do tema. Em uma dissertação de 30 linhas, a introdução deve ter uma média, mais ou menos, de cinco linhas expostas em um único parágrafo. Vamos supor que você esteja se preparando para uma redação de concurso ou redação de escola. Um texto simples de 30 linhas. Essa é a parte mais longa da redação. É onde estão suas argumentações propriamente ditas. Pode ter cerca de três a quatro parágrafos, com uma média de quatro a cinco linhas cada um. É essencial que, ao escrever o seu desenvolvimento, a coerência ao tema seja mantida e respeitada, assim como a coesão entre cada parte. Só assim o seu leitor poderá compreender a lógica do texto. Lembre-se de que realizar um condensamento das ideias, propondo possíveis soluções para o problema que foi apresentado na introdução. A melhor forma de explicar alguma coisa é utilizar exemplos e, para que isso seja possível, é necessário estar atualizado e conhecer os dados que serão contextualizados. Para isso, assista a jornais, converse com as pessoas sobre os assuntos que estão em evidência e, assim, você será capaz de contextualizar um fato e aproximar o leitor ao pensamento que você está formulando para defender a sua tese e justificar o seu ponto de vista. Então mostre que você sabe sobre o assunto abordado e não deixe de utilizar essa estratégia na sua redação. Ser objetivo em uma redação é apresentar o máximo de conteúdo com a menor quantidade de palavras possíveis. Para fazer isso, você deve evitar algumas coisas, como utilizar palavras demais ou repetir ideias. Já para um TCC, a parte do desenvolvimento do capítulo é onde você vai apresentando os autores e estabelecendo uma ligação entre eles e discutindo o tema que você propôs. Se estiver na parte de expor os autores, vá construindo a narrativa de forma que vá do macro para o micro, ou seja, dos grandes conceitos até o problema central do seu tema. Caso esteja escrevendo a parte da argumentação ou a parte da análise dos resultados, vá expondo os resultados e apresentando a sua análise. E se tratando de um TCC, não há uma norma específica para a quantidade de linhas e páginas. No texto acadêmico, você deve apresentar o máximo possível até atingir o limite. E qual é o limite? É o quanto você consegue expor tudo aquilo que deseja expor para informar o seu leitor sobre o assunto pesquisado. Por isso que nós temos TCCs com 40, 60 e até mais de 100 páginas. Tudo vai depender do assunto pesquisado, do tipo de pesquisa e do quanto você estudou sobre o assunto. Para construir um texto objetivo, você deve ter conhecimento sobre o assunto abordado. Assim não será necessário escrever demais apenas para aumentar as linhas. Filtre o que é realmente necessário para a redação. Uma dica extra, tome muito cuidado com informações duvidosas. Se você não tiver certeza do que está falando, não coloque no texto. Utilizar dados, referências e informações incorretas é um erro grave e pode destruir o seu trabalho, seja uma redação de 30 linhas ou seja um TCC. Aqui é a finalização da sua dissertação. Esta etapa é para apresentar as suas últimas considerações sobre tudo o que foi exposto ao longo da dissertação. Na conclusão, você deve definir o seu posicionamento dentro do texto e fazer um resumo das ideias mais importantes que foram apresentadas. O tamanho da conclusão também deve ser pequeno e um único parágrafo. Um único parágrafo para a conclusão costuma ser o suficiente, lembrando que essa conclusão de um parágrafo é para uma redação mais simples, essa clássica de 30 linhas, tá ok? Sobre especificamente a conclusão do TCC, eu tenho um vídeo bem resumido e objetivo sobre o que deve constar no capítulo da conclusão do TCC. Agora, lembre-se que a conclusão do TCC também é uma dissertação e deve possuir início, meio e fim. A conclusão do seu texto deve ser bastante elaborada, já que é o desfecho das suas ideias. Não há necessidade de repetir ou resumir tudo aquilo que já foi dito anteriormente nos outros parágrafos. Esse espaço é para que você conclua suas reflexões e faça projeções para o futuro sobre o que você pode e deve ter feito a respeito da problemática discutida ao longo do texto. Pode dar sugestões de como solucionar ou atenuar os problemas apresentados, expondo de que maneira é possível intervir, resolver a melhor problemática apresentada, enfim, é onde você vai fechar o seu texto. A conclusão requer uma linguagem objetiva, ou seja, você jamais deve enchê-lo de palavras apenas para chegar a uma quantidade de linhas solicitadas na prova. Um bom texto deve ser claro. O leitor deve entender o que o autor quis dizer. Por isso, expresse as suas ideias de forma que possam ser rapidamente compreendidas pelo leitor. Os inimigos da clareza são desobediência às normas culta, frases muito longas e vocabulário muito rebuscado. Para você ter uma ideia, procure nunca escrever mais do que 50 palavras em uma única frase. Procure se lembrar de utilizar a vírgula e o ponto final. Concluiu uma ideia? Ponto. Amarrou uma frase com a outra para construir outra frase? Ponto. Aprenda a usar a vírgula e o ponto. Isso vai ajudar muito na compreensão do seu texto. Cuidado com a prolixidade. Bom, o que é prolixidade? A prolixidade é quando você utiliza mais palavras do que o necessário para apresentar uma ideia. Ser prolixo é ficar enrolando-o, não ir direto ao assunto. Por isso, evite expressões do tipo, pelo contrário, antes de qualquer coisa, por outro lado, por sua vez, não são proibidos. Mas cuidado para não abusar do uso dessas expressões. E por fim, lembre-se que para fazer bons textos dissertativos é preciso praticar muito. Por esse motivo, a dica é treinar, treinar e treinar. O ideal é iniciar esse treino com os possíveis temas da atualidade e de grande relevância social. Além de aumentar muito a qualidade dos seus textos, o treino fará com que você consiga fazer suas dissertações com maior segurança, levando esse conhecimento para a vida toda, melhorando o nível da escrita e da comunicação verbal. Por isso, quando escrever um texto, peça para alguém ler, aceite as críticas e procure ler diferentes tipos de textos com a sua visão crítica, analisando ponto a ponto dos textos. Isso sem dúvida vai ajudar muito nos seus textos. Eu devo dizer que sempre gostei de escrever, adoro colocar as minhas ideias no papel. Porém, também preciso dizer que uma das maiores dificuldades para quem escreve é tentar interpretar o que o leitor vai entender. Muitas vezes, lemos na correria e não entendemos a mensagem do escritor. Por isso, precisamos ser claros e objetivos na redação para que a mensagem seja bem enviada e muito bem recebida por quem vai ler. Na minha época de escola, lá pelos anos 90, eu adorava fazer redações sobre temas variados. Isso me ajudou muito na faculdade. Porém, eu acabei tendo muita dificuldade na escrita acadêmica. Para aprender a escrever corretamente a escrita acadêmica, a escrita científica, foi preciso muito treino. Levei muitas correções de professores e ainda levo. Já tive muitos artigos publicados e também muitos artigos reprovados, mas nem por isso eu parei de escrever. Muito pelo contrário. Cada vez que eu me deparo com a atividade de escrita, isso me traz muito prazer. Muito bem, se essas informações foram úteis para você, deixe seu like, assim eu vou saber que este vídeo foi útil ou não. E você? Agora eu quero saber de você, qual é a sua maior dificuldade em escrever uma dissertação? Escreva nos comentários qual é a sua maior dificuldade em escrever uma dissertação e eu vou fazer questão de responder a todos. Ah, lembrando que dia 5 de agosto nós temos um encontro, hein? Não deixe de se inscrever no meu primeiro workshop sobre TCC, juntamente com o professor Fábio Gomes. O link para as inscrições gratuitas estão aqui nas descrições do vídeo. Um forte abraço e até o próximo.